Bom dia, pessoal do canal! Beleza? Aqui é o Daniel Sherman. É o seguinte, eu ouvi alguém falando sobre modos. Eu tenho uma teoria muito simples para explicar os modos, que é o seguinte. Tu tens que o quê? Além de conhecer o braço, obviamente, sabe onde estão as notas, mas é relacionar cada acorde de uma música com a questão específica do acorde, que é o quê? Saber as notas do acorde, isso daí pouquíssima gente fala disso. Por quê? Porque é mais fácil falar de shape, de desenho, e desenho não resolve, eu sei do que eu estou falando. Então, por exemplo, tu pega uma música que é Ré, Dó e um Lá maior. Se tu pega essas notas do Ré no momento que está tocando o Ré, tu vai fazer o som do Ré. Dó. Fazendo as notas do Dó e depois o Lá. E volta para o Ré. Percebe que eu já fiz o som, principalmente pensando no quê? Nas notas do próprio acorde. Isso é básico, gente, isso é básico no mundo do improviso. Só que se insiste em falar em shape, se insiste em falar em escala e tal. E a questão não é só a escala. Primeira coisa é pensar nas notas do acorde. Simples assim. Tem um módulo no curso, um dos primeiros módulos lá para o nível intermediário, que eu faço exatamente esse trabalho de estudar as notas do acorde ao longo do braço. Então, é isso aí, gente. Valeu! E aí, gente.